Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um site do absoluto zero em tempo recorde um site profissional em tempo recorde aquele site onde você consegue entregar qualidade, onde você consegue entregar tempo, ok? você vai ver todo o processo do absoluto zero e você vai receber várias dicas premium, dicas de quem já desenvolveu centenas de sites quem já cometeu vários erros e também já acertou muito tá? então fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser o vídeo mais completo de criação de sites que você vai aprender em 2022 e antes da gente começar a fazer todo o processo aqui eu quero te convidar para duas coisas primeiro para você se inscrever no canal da Escola Ninja WP e segundo que é para você se inscrever na imersão na nossa formação imersão, formação em vendas de projetos WordPress você vai aprender aqui com a gente a desenvolver um projeto aqui agora nessa aula você vai aprender a desenvolver um site do zero na nossa formação em vendas você vai aprender a vender sites altamente lucrativos você vai aprender a vender todo dia sites como esse que eu vou te ensinar agora tá bom? eu vou te mostrar aqui na minha tela como que você faz para se cadastrar na imersão em vendas que nós vamos ter aqui na Escola Ninja WP dos dias 19 aos dias 25 de janeiro vamos lá? pois bem, você está aqui na nossa página de cadastro que vai estar aqui abaixo desse vídeo então, essa aqui é a nossa página onde que dos dias 19 aos dias 25 aqui no YouTube às 20 horas você vai aprender aqui com a gente os segredos para vender sites e projetos WordPress altamente lucrativos todo dia tá bom? uma imersão linda, incrível beleza? então, só você se cadastrar aqui é um evento gratuito que vai acontecer aqui no YouTube beleza? e aproveita, eu quero te pedir uma coisa se você se cadastrar clica aqui no botão clica aqui no botão e clica aqui no botão e compartilha isso com seus amigos beleza? bora para o vídeo então? legal? então, eu preparei aqui um checklist, tá? um checklist de criação em sites em tempo recorde ok? para você que está começando do zero ou para você que já tem um nível de conhecimento talvez algumas etapas aqui você pode pular tá? mas como eu te disse durante todo esse vídeo eu vou te entregar vários conteúdos especiais conteúdos premium que não estão aqui nesse roteiro tá? aí você teria que assistir para ver se faz sentido para você tá bom? é a aula mais completa de criação de sites que eu posso te dizer te garantir que você vai ver em 2022 beleza? então vamos lá primeira coisa aqui ó registro de domínio tá? registro de domínio então, como bônus como eu sou seu amigo como bônus eu já quero preparar o mapa mental aqui com você mapa mental em branco já quero fazer o mapa mental aqui com você tá? mapa mental em tempo real tá? criação de sites em tempo recorde ok? então vamos lá primeira coisa registro de domínio eu vou disponibilizar esse mapa mental para você tá bom? nós temos dois tipos de domínio nacional e internacional tá? domínios nacionais muita gente me pergunta Flávio, onde que eu registro? no registro.br ok? domínios internacional godeb ok? godeb 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 tá bom? domínios o que são domínios nacionais? é domínios.com.br .net .net.br tudo que tem .br é domínio nacional e domínio internacional o que que é? são domínios são domínios que tem .com por exemplo ok? .com é desse tipo beleza? você pode registrar lá legal? muito bom beleza e agora o que que nós vamos ter aqui além do registro de domínio primeiro bônus aqui registro de marcas e patentes tá? que aqui é o INPI o que que eu tô querendo dizer com isso tá bom? tô querendo dizer o seguinte é muita gente tem dúvida na hora de registrar o domínio tá? e aqui eu já quero dizer a primeira coisa pra você registrar o domínio não quer dizer que você é dono daquela marca porque que que acontece o registro de marcas e patentes o INPI é a empresa é o órgão do governo que você tem que registrar a marca então a minha dica pra você é antes de registrar o seu domínio tá? verifica se já não tem uma marca no INPI aqui se já não tem uma marca registrada porque se tiver e você registrar o domínio o que prevalece é quem tem a marca registrada e não quem tem o domínio eu já vi muita gente ter que abrir mão do domínio porque a marca já estava registrada beleza? pode acontecer da marca estar registrada e a pessoa não ter um domínio? pode pode sim tá bom? inclusive pode acontecer da empresa esquecer de registrar o domínio esquecer de renovar o domínio e ele ter a marca registrada por 10 anos e a pessoa comprar e ele ter que ou abrir mão ou revender qualquer coisa mas ele não pode usar o domínio beleza? e aqui é o INPI então vamos lá primeira coisa aqui ok? registro.br vamos lá registro.br então o que você vai fazer? você vai entrar no registro.br e aqui eu já quero dizer quanto custa R$40,00 anual beleza? esse é o preço tá? Flávio eu comprei sei lá na HostGator o domínio saiu gratuito gratuito talvez no primeiro ano mas no segundo ano eles podem ser que eles te cobrem um valor um pouquinho a mais uma gordurinha a mais ali uns R$45,00 R$50,00 toma muito cuidado tá? então você tem aqui o domínio então por exemplo vou registrar um domínio chamado joice xpto.com.br ok? olha só só coloquei um domínio aqui que eu sei que eu sabia que não ia existir então ó R$40,00 um ano e conforme você vai aumentando os valores você vai pegando aqui beleza? então se for a primeira vez que você está registrando um domínio você vai digitar aqui e vai clicar nesse botão registrar ok? você vai colocar aqui o seu CPF tá? e vai fazer o processo de registro que é um cadastro normal tá bom? é um cadastro normal eu vou colocar meu CPF aqui ele já vai falar vou colocar não vou colocar meu CPF porque senão vou ter que registrar o vídeo né? por questão de segurança mas você vai colocar seu CPF aqui beleza? e vai continuar e aí você pode pagar tanto no cartão de crédito ou no boleto no cartão de crédito libera imediatamente no boleto é 48 horas ok? e aqui mais uma dica dica de ouro tá? dica de ouro pra você que é iniciante em domínios aqui tá? se você não registrar o seu domínio se você não renovar o seu domínio ele irá ficar disponível para compra após um tempo o que eu quero dizer com isso tá pessoal? quero dizer o seguinte que por exemplo muita gente vacila na hora de renovar o domínio e aí o primeiro passo é ele ficar congelado seu domínio fica congelado depois que ele fica congelado ele cai no banco de dados para outras pessoas poderem comprar e isso gera um transtorno danado por quê? porque se ele cair nesse banco de dados para outras pessoas comprarem pode ser que você não consiga usar esse domínio enquanto ele não estiver disponível para recompra ele fica meio que guardado ali depois de um tempo que o Registro.br libera então a dica de ouro é não vacile não vacile no prazo de renovação se for o caso já renova já contrata por dois anos tá? não vacila porque isso dá um transtorno danado tá bom? outra dica de ouro outra outra dica de ouro ok? outra dica de ouro aqui para você que é iniciante nesse assunto nunca registre um domínio para o seu cliente por que eu estou dizendo nunca registre um domínio para o seu cliente porque isso dá uma dor de cabeça tremenda tá? porque hoje você está fazendo um trabalho com o seu cliente pode ser que daqui um ano dois anos você não está mais trabalhando com esse cliente agora ele quer o domínio para ele quer o domínio na conta dele e o domínio está na sua conta você vai ter que transferir para a conta dele esse processo de transferência dá muito trabalho dá muito trabalho ok? então não vacila não vacila Flávio mas o meu cliente não sabe registrar um domínio não tem problema você pega o CPF dele você pega a conta dele você cria tudo no nome dele mas não coloca no seu eu já cansei de fazer isso e tenho problemas inclusive até pouco tempo atrás eu tinha problemas de domínio que eu já registrei há quase 10 anos atrás a pessoa querendo que eu transfira o domínio para ela mas aí eu tenho que xerocar um monte de documento tenho que enviar um monte de documento para o registro.br enfim toma muito cuidado isso dá muito trabalho beleza? registrou o domínio tá? registrou o domínio cuidou da marca o que nós vamos ter que fazer agora aqui? Flávio qual que é o próximo item aqui então? vamos ler no nosso checklist registrei o domínio ok? vamos pegar aqui registrei o domínio legal qual que é o próximo item? contratação de hospedagem tá? para você que está começando ou também está precisando de uma boa hospedagem aqui nós temos a Napoleon que é a empresa que nós estamos trabalhando atualmente tá? a Napoleon ela oferece servidores altamente performáticos com configurações impressionantes e com preço justo tá? então você vai ter um servidor muito diferente um servidor diferenciado comparado ao que se tem no mercado tá bom? aqui o seu site você não vai ter problema de lentidão seu site vai ter um tempo de carregamento rápido você vai ter vários benefícios a utilizar a Napoleon tá bom? o nosso link de parceiro da Napoleon vai estar abaixo desse vídeo também tá bom? vai estar abaixo desse vídeo é... você contrata a Napoleon aqui você tem os planos de hospedagem dedicada e eu vou dar várias dicas aqui sobre a Napoleon também tá bom? você tem planos aqui a partir de R$29,90 que vale muito a pena tá? se você olhar quanto é um servidor desse aqui hoje nessas empresas tradicionais que a gente tem no mercado você vai ver que é quase quatro vezes esse valor tá bom? pode comparar aí é... algumas pessoas até me abordaram falando nossa Flávio é... o preço é muito caro gente é uma questão de comparação você tem que entender o seguinte você quer comparar por exemplo uma hospedagem compartilhada com o que a Napoleon tá te entregando você não pode comparar tá errado a comparação você tem que comparar hospedagem compartilhada com hospedagem compartilhada isso aqui não é uma hospedagem compartilhada isso aqui é um servidor semi-dedicado tá bom? isso aqui é servidor potente servidor profissional não é servidor amador beleza? e agora eu quero dar uma outra dica pra você que está pensando em entrar nesse mundo de criação de sites vamos lá dica próximo item aqui hospedagem tá? vou colocar aqui contratar a Napoleon não esquece do nosso link beleza? contratar a Napoleon dica 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 a Napoleon se você olhar aqui você tem contas de cpn aqui a partir do plano do plano Enterprise você tem contas de cpn você tem planos de revenda revendo dedicado quero mostrar pra vocês aqui a parte de revenda tá? deixa eu mostrar aqui revenda dedicado você tem planos a partir de 75,90 com por exemplo várias contas de cpn você pode colocar vários clientes aqui dentro tá? você pode colocar vários clientes aqui dentro ok? aqui você tem seis contas de cpn tá? o que que significa isso seis contas de cpn se a gente dividir esse valor né? por exemplo vou colocar aqui ó 75,90 dividido por 6 olha quanto que sai a mensalidade aqui ó sai a 12,65 sai mais barato você pode colocar seis clientes individuais aqui e aqui você pode colocar 15 clientes aqui você pode colocar 25 clientes aqui você pode colocar 35 clientes ou seja é pra você que tá pensando em vender serviços tá? de de hospedagem ok? caso você não queira passar uma conta de cpn para o seu cliente você pode colocar todos os seus clientes numa única conta você tem 30 gigas de RAM e duas CPUs é máquina demais da conta é muita máquina tá? é muita máquina é muito poder de fogo beleza? então é só pra você entender um pouquinho você tem então o plano de revenda pra você que vai revender serviço pra você que vai ser uma agência e você também tem os planos de hospedagem dedicada que você tem aqui 8 gigas de RAM à sua disposição beleza? NVMe que é o que é mais moderno no quesito de HD tá bom? de HD SSD de HD mais performático do mercado beleza? então legal então você tem aqui a Napolio como que eu contrato a Napolio e uma dica a Napolio te dá 7 dias gratuitos para você testar então primeira coisa você entra aqui em registre-se tá? aqui na Napolio e você vai colocar os seus dados aqui tá? você vai colocar seu nome e-mail e tal telefone vai colocar tudo bonitinho aqui a empresa vai colocar todos os dados tá? vai criar uma senha eu vou me logar aqui agora na minha conta deixa eu me logar aqui na minha conta que eu já tenho uma conta né? me logar aqui deixa eu me logar aqui então me loguei aqui tá vendo? então eu tenho aqui o servidor dedicado um plano personal e aí você vai escolher o seu plano assim que você entrar você vai escolher o seu plano você vai clicar aqui em serviços e você vai escolher o seu plano aqui beleza? você pode escolher e pronto tá? você já começa a trabalhar com eles beleza? você cria um pedido aqui ó criar ordem e aí você pode escolher o plano esse planinho aqui ok? ou você pode escolher um desses outros planos aqui pra trabalhar tá bom? você tem aqui o plano business que é um outro plano intermediário que é uma novidade que eles estão trabalhando agora tranquilo? então o segundo passo é hospedagem pra que que serve a hospedagem? a hospedagem serve para você guardar o seu site sem a hospedagem não dá pra trabalhar ok? sem a hospedagem não dá pra trabalhar você é obrigado a contratar a napoleon etc? não pode ser outra hospedagem? pode pode mas outras hospedagens dependendo da hospedagem que você for colocar pode ser que seu site fique lento e eu não quero que seu site fique lento beleza? não quero de maneira nenhuma beleza? então aqui tá a hospedagem plano de revenda tá? e uma dica de ouro aqui também tá? se você for revender os planos da napoleon você pode cobrar até 60 reais por mês em um plano tá? um plano que hoje você vai pagar 12 você pode revender por 60 reais ou mais tá? vai depender aí mas a média de preço aqui é 60 reais por mês além de você então aprender a desenvolver site você também tá aprendendo aqui a gerar negócios tranquilo? tranquilo? fechado? então muito bem então vamos voltar então para o nosso checklist contratação de hospedagem comprar o template pessoal esse aqui para mim é o pulo do gato tá? pulo do gato comprar o template ok? porque que eu não coloquei o nome do template ele de cara para não perder a graça mas eu quero falar uma coisa com vocês uma coisa uma novidade tá? uma novidade para esse vídeo o bitm o bitm saiu uma nova atualização que agora ele tem 100% de integração com o elemento tá? com o elemento e você vai ver e você vai ver como que isso funciona ok? você vai ver como isso aqui funciona tá bom? vou explicar tudinho para você beleza? então o que que você vai fazer? tá? eu vou deixar o link do bitm aqui na descrição desse vídeo também você vai entrar aí na theme forest e vai usar esse tema aqui o bitm claro por que que o bitm pelo seguinte eu vou te explicar porque o bitm que você vai entender tá bom? o bitm o bitm ele tem mais de 650 sites pré-prontos para você não é templates tá? não é templates ok? não é template sabe qual que é a diferença quando você pega um template do elemento uma página do elemento ali um site inteiro o bitm ele te dá o site inteiro com todas as páginas pré-prontas o único trabalho que você vai ter é de colocar o conteúdo mais nada o layout já tá pronto você só tem que colocar o conteúdo enquanto pessoas normais qual que é o processo? qual é o processo de uma pessoa que usa um tema gratuito? tá? vou colocar aqui no bloco de notas para você entender tá? uma pessoa que usa um tema gratuito primeiro o tema gratuito não tem templates prontos ok? primeiro ponto quem usa templates gratuitos? dois tá? gratuitos possuem dezenas dezenas de limitações três template gratuito não no caso aqui nos templates gratuitos vou colocar aqui o Elementor não possui sites prontos para você importar quatro dependência de muitos plugins extras para chegar a um resultado interessante quatro cinco você precisa ter conhecimento de design web para criar um site interessante o que eu quero dizer com isso? se você usa template gratuito você vai ter que se virar com toda a parte visual cores fonte tipografia alinhamento tudo você vai ter que você vai ter que se virar com tudo isso aqui custa um baita de um tempo para você chegar no resultado interessante né? e aí para você chegar no resultado interessante você vai ter que talvez usar outros plugins complementares né? e vai ter que aprender esses plugins e quando você usa um site pronto aqui ó sem sem o método da escola ninjawp você é desse jeito tempo médio para fazer um site interessante 15 a 20 dias ok? 15 a 20 dias você vai ter que lidar com cores fontes procurar imagem alinhamento vai ter que fazer um monte de página vai ter que cuidar do layout de cada página interna vai ter que fazer tudo tá? com o método da escola ninjawp você um usará um template premium e usará um site pré-fabricado usará um site pré-fabricado ok? esse site pré-fabricado você só terá que editar o conteúdo e fazer um ajuste ou outro toda a parte de layout visual toda a parte artística já está pronta então você não vai ter que preocupar com isso tá? dois você não precisa se preocupar com o visual pois o site já está pré-fabricado ok? tempo médio para um site 7 a 14 dias no máximo não estou querendo mentir para você que você vai fazer um site em um dia dá para fazer? se for uma landing page porque a parte de conteúdo é a parte que mais demora mas fazer um site em 7 dias já é ótimo já é muito bom já é muito bom tá? já é muito bom tá? site sem qualidade preço médio de mercado 600 a 800 reais é o que o mercado paga para sites sem qualidade site com qualidade 3.500 para mais ok? você consegue vender um site como esse que eu vou te mostrar fazendo tempo recorde pelo menos o mínimo menos de 3.500 cara eu acho que você não deveria vender tá? menos de 3.500 reais de verdade você não deveria vender tá? não tem demérito nenhum você usar um template pré-fabricado isso aqui se chama estratégia beleza? se chama estratégia não tem demérito nenhum tá? se você acha que isso tem demérito que isso vale menos porque você está usando um template pré-fabricado isso aqui está na sua cabeça está na sua cabeça tem nada a ver tá? então vamos lá o BTM tem mais de 650 modelos de vários nichos prontos para você ok? e ele já ele já tem ele já é otimizado para performance e mais ele já está 100% integrado com Elementor beleza? já está 100% integrado com Elementor isso aqui é incrível isso aqui é incrível tá? e agora o que eu vou fazer? eu vou entrar aqui na minha conta da Napoleon eu já tenho meu domínio eu já tenho aqui o meu domínio vou fazer meu login aqui na minha conta da Napoleon tá? vou entrar aqui no meu domínio meu painel ok? vou entrar aqui no meu painel deixa eu só pegar aqui meu painelzinho login do cpanel e vou instalar o WordPress tá? e agora eu vou te ensinar a instalar o WordPress aqui na Napoleon tá bom? você vai fazer esse login no seu cpanel e aqui agora você vai instalar o WordPress eu vou clicar aqui para instalar o WordPress ok? ah, e eu esqueci de falar Flávio quanto custa o Biteme tá? quanto custa o Biteme esqueci de falar para você o Biteme custa 59 dólares e para você que já está aí pensando em utilizar um tema pirata saiba que o Biteme as demos do Biteme não ficam dentro do Biteme elas ficam na nuvem ou seja se você comprar o Biteme pirata e achando que você vai usar as demos do Biteme você vai cair do cavalo porque você não vai conseguir como que eu sei disso? porque eu já tomei a liberdade de fazer esse teste tá? para você não se frustrar e gastar o seu dinheiro comprando um trem que não vai funcionar beleza? tranquilo? muito bem muito bem então custa 59 dólares pode ser que você vai falar pô Flávio é caro demais que não sei o que entenda uma coisa entenda uma coisa dólar hoje dólar hoje 59 custa 335 reais tá? você vai vender um projeto por 3.500 o que é 335 reais? você vende por 4.000 e compra o template para o cliente acabou fim de conversa entendeu? fim de conversa ah, mas e se eu fizesse usando um tema gratuito? você vai gastar 10 a 15 horas de trabalho 10 a 15 horas de trabalho para você chegar num trem razoável aí você vai ter que envolver Photoshop vai ter que gastar um tempo vendo inspirações na internet vai começar o site rosa e vai terminar com o site verde cada página tem um alinhamento cada página tem uma cor no móvel está tudo desconfigurado então o tempo que você vai gastar vai ser 10 vezes esse valor de 335 reais aqui isso eu posso garantir isso eu posso garantir por experiência própria tá? então legal vou instalar meu WordPress aqui então vou instalar aqui meu WordPress bem tranquilo vou aguardar aqui carregar olha só Joyce Matos beleza aqui vai ser o WordPress normal mesmo vou colocar aqui português do Brasil beleza vou colocar aqui meu usuário minha senha minha senha eu não vou contar para vocês qual que é e vou fazer a instalação aqui ó instala muito bem estou fazendo a minha instalação na Napoleon super fácil muito simples tá? aqui ó está instalando aqui o WordPress ok? enquanto isso enquanto ele vai instalando aqui eu quero dar algumas dicas para vocês tá bom? pessoal esse site que eu estou ensinando para vocês aqui ele vale como eu disse pelo menos 3.500 reais no mercado pelo menos se você fizer a imersão aqui com a gente se você se cadastrou aqui nessa imersão na formação em vendas você vai ver que é possível pegar esse mesmo site de 3.500 reais e vender ele por 5, 6, 7, 8 mil reais tudo vai depender se você sabe ou não vender apresentar um bom produto então além de eu estar te ensinando a criar um site do zero eu também vou te ensinar a vender porque fazer um site por fazer um site é a primeira etapa mas eu entendo que você precisa saber vender você precisa saber encontrar clientes vender prospectar não cair nas armadilhas que esse mercado vai te trazer vai te colocar tá bom saber a hora de não pegar um cliente saber a hora de dizer não isso tudo você vai aprender na imersão com a gente então você tem que se cadastrar aí tá bom e é gratuito beleza então legal meu wordpress já está instalado aqui muito da hora muito bonito vamos abrir o site ok site funcionando ok Flávio mas você não propagou o dms é porque nesse meu caso aqui eu estou usando o cloudflare tá estou usando o cloudflare e essa é uma outra dica que eu sugiro que você coloque no seu site que você crie uma conta no cloudflare aqui tá dica extra aqui ó comprou o template bitm tá e aqui eu vou colocar agora instalação do wordpress ok instalação do wordpress eu vou colocar aqui ó cloudflare o cloudflare ele é um serviço que te traz vários benefícios tá um dos benefícios é aumento de performance e o outro benefício é segurança então você tem que ter o cloudflare e ele é gratuito você vai entrar aqui e vai clicar em cadastres tá você vai clicar em cadastres aqui no cloudflare ok vamos fazer uma continha aqui no cloudflare aqui pra você ver deixa eu clicar aqui ó em inscreva-se cadastre-se né e aqui ele vai te pedir o seu nome e o seu e-mail e vai colocar uma conta tá bom então você vai colocar seu nome e e-mail e você vai colocar uma conta beleza você vai cadastrar sua conta aí eu vou me logar aqui novamente tá vamos fazer o login aqui e aí o que você vai fazer agora assim que você se cadastrar você vai clicar aqui ó adicionar site você vai colocar aí seu site tal 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 ó joys xpto.com.br e vai clicar aqui adicionar site ok pegar aqui você vai escolher aqui ó plano gratuito tá vendo ó plano gratuito vou clicar em continuar e aqui ele vai fazer todo o processo de dns pra você beleza vai fazer todo o processo de dns vamos aguardar aqui ele fazer o processo isso aqui pode ser que demore um pouco pode ser que não demore tá aí ó e aqui nesse momento ó o que que você vai fazer você vai entrar aqui na napoleon no cpn e você vai pegar e você vai pegar esse ip aqui ó shared ip você vai colocar aqui ó na tabela a tá vendo ó você vai substituir aqui e aqui pronto ó peguei o mesmo ip e vou dar um continuar beleza e aí lá no registro br lá no registro br que é onde você registrou você vai colar esses dois dns aqui do cloudflare vamos entrar aqui na minha conta do registro br então aqui ó você vai vir aqui alterar servidores dns você vai vir aqui ó alterar servidores dns e vai colocar os dois dns do cloudflare que o cloudflare te passou aqui tá vendo o cloudflare te passou aqui você vai colocar eles aqui beleza então essa é a próxima etapa então vamos colocar aqui a próxima etapa pra você ó alterar dns do cloudflare no alterar dns inserir dns do cloudflare no registro .br ok feito isso você vai guardar um prazo aí de uma até duas horas para propagar tá vou colocar aqui ó propagação até duas horas ok pode ser que leve mais pode ser que leve mais mas geralmente é duas horas tá bom então muito bem então a gente tá seguindo passo a passo aqui tá já comprou o bitm já instalou o wordpress ok agora nós vamos voltar aqui no site e vou me logar no meu painel vou me logar aqui no meu painel vou bater a senha que eu coloquei me loguei aqui e agora eu vou instalar o tema tá você vai comprar o tema vai fazer o download dele aí ó vai fazer o download do seu tema eu posso fazer o download eu já comprei meu tema né antes que o pessoal fale ah o Flávio pega tema pirata né meus amigos eu não pego tema pirata coisa nenhuma não eu compro meus jovens vamos pegar aqui o bitm tá aqui deixa eu pegar minha conta aqui do bitm né tá aqui do outro lado aqui peraí meu bitm tá aqui ó meu bitm aí ó pra quem fala aí que que eu uso coisa pirata né coisa nulet comprado nessas agências sou profissional meu povo então beleza então aqui nós vamos instalar aparência temas vou instalar o bitm ok vou subir o bitm aqui vou enviar o bitm aqui ó esse aqui é o bitm vou pegar o bitm vou instalar ele ok eu estava aguardando ansioso por essa atualização do bitm com integração 100% com o elemento sendo bem sincero foi a melhor coisa que eles fizeram tá e é um dos pouquíssimos temas que se propõe a isso vamos instalar o bitm aqui aguardar a instalação vamos enquanto isso fechando algumas abas já está finalizando aqui já aqui embaixo a gente consegue ver aí ó terminou a instalação tudo ok tudo maravilhoso ó vamos aguardar ele aqui deixa eu ver aqui eu estava instalando o pacote errado viu gente estava instalando o pacote errado na hora que você for baixar o bitm aqui ó tome muito cuidado você tem que pegar essa segunda opção aqui tá porque essa primeira é a primeira que vem com tudo você tem que pegar a segunda que a segunda que vem só o bitm tá então aqui ó bitm ativado vou ativar o bitm olha só bitm ativado tá vendo agora eu vou colocar meu código de compra aqui que eu tenho deixa eu só pausar o vídeo para eu colocar meu código de compra onde que eu baixo o código de compra aqui ó licença e certificado tá vendo você vai acertar aqui dentro o código de compra beleza deixa eu pausar o vídeo aqui então olha só registrei meu produto aqui todo bonitinho e agora meus amigos e minhas amigas o que que eu quero mostrar para vocês quero mostrar para vocês as demos que nós temos aqui no bitm vamos clicar aqui em preview itens e vamos ver as demos tá aqui ó websites você tem aqui ó todos esses sites aqui que você pode usar ó quando você notar que ele tem esse iconezinho aqui do Elementor é porque ele já tem integração com o Elementor então aqui você tem as categorias ó ou seja 191 sites é só com o Elementor eu quero todos da categoria Elementor tá e eu quero por exemplo quero pegar algum site da categoria por exemplo beleza olha só tem vários sites aí da categoria de cuidados e beleza tá vendo ó bom aí você pode clicar pra ver ele então eu quero pegar por exemplo vamos pegar aqui esporte e viagem vou desmarcar né isso aqui health beautiful e eu vou pegar aqui de esporte e viagem então tem isso aqui ó sky por exemplo vamos pegar esse cara aqui ó sky ski né ski 2 olha pra você ver ó esse aqui é o tema pronto ó prontinho pra você ó quanto tempo você acha que você ia fazer um site como esse né pra um cliente e todas as páginas elas já estão prontas ó todas as páginas já estão prontas só tem que editar o conteúdo olha aí ó tá vendo então você pode escolher aqui ó nessa lista de categorias eu vou deixar o link aí pra você tá escolher então você pode escolher pelo assunto também ah eu quero na área de educação beleza vamos pegar aqui na área de educação vamos pegar alguma escola aqui por exemplo então tem vários são 190 sites com elementos olha esse site que bonito quanto tempo você acha que você faria um site desse aqui sem ter conhecimento de design sem ter nada muito tempo você gastaria muito tempo obviamente então eu vou usar esse site aqui como inspiração tá bom esse Kinder Gartner eu vou pegar esse Kinder Gartner aqui ó então o que eu vou fazer aqui agora vou vir aqui então em Pre-Builds Websites e vou pegar aqui ó Gartner olha ele aqui ó ok eu vou pegar esse carinha aqui vou clicar sobre ele vou selecionar Elementor e vou clicar em Install e agora ó ele vai fazer toda a instalação pra nós ok vai fazer toda a instalação aqui ó vou deixar pra cá e vai começar o processo de instalação dele aí e ele vai me entregar um site prontinho ok um site prontinho e aí eu só vou voltar e editar o conteúdo ok então aqui ó no nosso checklist instalação do template tá e a gente tem aqui ó configuração básica do template que a gente vai fazer posteriormente tá vamos aguardar aqui ele fazer o processo de instalação você não precisa mexer tá pode deixar do jeito que tá que ele vai terminar tudo direitinho olha só ele já finalizou aqui você vai clicar pra fazer uma pré-visualização ele vai chegar desse jeito aqui pra você por que que ele vai chegar desse jeito? porque o Elementor não tá instalado então a gente vai clicar aqui em Plugins Adicionar Novo e eu vou instalar aqui o Elementor vou instalar aqui o Editor Clássico mais o Elementor tá tem que instalar esses plugins aqui pra funcionar direitinho então vamos instalar isso aqui e vamos colocar aqui ó Website Elementor inclusive pra você aí que for adquirir o Elementor Pro tá o Elementor Pro tem várias funcionalidades legais não é obrigatório o Elementor Pro mas se você for adquirir o Elementor Pro eu vou deixar o nosso link também aqui na descrição desse vídeo beleza? então ó ativei o Elementor Pro e aqui ele tá pedindo o Contact Form 7 que eu também vou instalar o Contact Form 7 depois se você quiser mudar pra um outro formulário de contato do Elementor por exemplo você pode mudar e por fim eu vou colocar aqui o Slider Revolution tá vou pegar aqui o Slider Revolution o Slider Revolution também é um plugin premium tá também é um plugin premium que tem que adquirir também então aqui ó meu Slider Revolution tá aí você pode entrar no site da Temi Forest e verificar o preço do Slider Revolution que é pra fazer o Slider tá bom? tô colocando aqui o Slider Revolution então legal já tô aqui ó Contact Form 7 vou ativar e olha só aqui ó ele não carregou o nosso o nosso Slider tem que importar o Slider aqui agora tá vendo? é o Kindergarten 4 então vamos fazer o seguinte ó vamos vir aqui no Slider Revolution e nós vamos importar um template vou clicar aqui em templates e vou importar um template deixa eu voltar aqui Slider Revolution overview tá e olha só aqui tá falando pra mim fazer algumas coisas e tal né e aqui eu posso fazer o que? eu posso criar um Slider eu posso fazer uma importação manual que é o que eu quero fazer uma importação manual e onde que está os meus templates do Bitem? aqui ó quando você baixa esse pacote aqui da Temi Forest deixa eu mostrar pra vocês tá você vai vir aqui ó Temi Forest Downloads e você vai procurar o seu Bitem aqui ó você vai baixar o seu Bitem só que agora você vai baixar todos os arquivos tá bom? você vai baixar todos os arquivos e ele já vai te entregar aqui ó as demos do Slider Revolution você vai abrir esse arquivo e aqui tem ó Slider Revolution demo você vai descompactar isso aqui na sua área de trabalho ok? então vai aparecer aqui pra você ó tá aqui ó sua pastinha Slider Revolution tá aqui ó todos os slides estão aqui dentro aqui ó beleza? todos os slides estão aqui dentro tá? então a gente tem que pegar agora qual é o que ele passou pra nós beleza? vamos ver aqui qual que ele passou pra nós o nome aqui o nome aqui que ele passou pra nós foi esse aqui ó Kinder Kinder Gardner é ele que a gente vai procurar naquela pastinha aqui ó eu quero te dar uma dica que é o seguinte se você não tiver achando o o modelo aqui no elemento no Slider Revolution o que você pode fazer? você pode vir aqui no Bitem pré-build depois que você ativar o Slider Revolution tá? você pode pegar o importar de novo tá? você pode importar de novo e eu vou te mostrar vou escolher elemento vou dar um install beleza? vou dar um next e aqui ó eu vou pedir pra ele resetar tudo ó ok? vou resetar tudo tá? e vou dar um skip aqui ok? é e aqui eu vou pedir pra ele fazer um um acesso completo pra nós ó e olha só ele já importou aqui pra nós tá vendo? já importou aqui pra nós com a demo do jeito que a gente precisava beleza? aqui ele só duplicou a questão dos menus tá? mas a gente pode vir aqui agora em aparência menus e deletar esses menus extras que ele colocou aqui ok? então por exemplo colocou aqui 3 homes a gente tira tá? esse aqui é o menor dos problemas aqui ó prontinho vou atualizar esse menuzinho aqui pra nós ó e vou atualizar aqui pra você ver muito bem ó olha só já ficou legal tá vendo? já ficou muito bom o nosso layout e quando eu entro nas páginas internas ó nós temos aí as páginas internas todas prontas ó olha pra você ver que legal olha pra você ver que página bonita Flávio o que eu faço agora? você clica aqui em editar com elementor ó vamos editar essa página com elementor agora o seu trabalho vai ser o que? entrar em cada página e editar elas com elementor ó olha só que página legal você entra aqui ó e edita o conteúdo tá vendo? o seu trabalho agora vai ser somente colocar os conteúdos porque o layout já está todo pronto ó só vem aqui com elementor e edita cada página aqui ó os depoimentos tudo pronto tudo editável pra você tudo editável você só vai entrar aqui e vai editar página a página ok? página a página isso tudo feito com o elementor tá? você não precisa de usar o muffin ok? não precisa se preocupar com o muffin builder aqui tá? que é o editor do do elemento do bitm agora você tem um site todo prontinho aqui que você só vai precisar de colocar os conteúdos do seu cliente não precisa fazer mais nada absolutamente mais nada ok? mais nada tá? é a página de contato olha aí ó formulário de contato olha que legal essa página tá vendo? olha que legal esse site pra você que não tem conhecimento não tem muito conhecimento na parte visual quanto tempo você acha que você demoraria pra fazer um site como esse um mês dois meses né? escolher as fontes fazer escolher esses desenhos tudo do jeito que tá aqui ia demorar muito tempo ia demorar muito tempo ok? e aí pra gente pode vir aqui agora ó em temi options pra você por exemplo colocar logo do seu cliente né? então aqui ó você pode vir aqui colocar logo do seu cliente na parte de logo botões definir a definir os botões você pode definir por exemplo né? a parte de tipografia né? a gente pode colocar aqui ó background ícones né? a gente pode colocar aqui por exemplo vou pegar aqui a parte das das cores ó você pode vir aqui definir as cores ó background cor do conteúdo ok? todas as cores ó estão aqui ó na aba colors todas as cores estão aqui ó cores de alerta cores de formulário cores de título tá tudo aqui bonitinho pra você e as fontes também ó as fontes estão todas aqui pra você escolher ó todas as fontes e o mais legal é a parte de performance ok? você pode colocar aqui ó load from google ou usar a fonte local né? vou pegar a fonte do google aqui já vou deixar tudo otimizado tá? aqui ele já vem tudo pré-otimizado pra você tá bom? eu vou fazer cache dos assets aqui vou habilitar o cache dele e vou salvar ok? então essa aqui é a parte que você vai configurar cores logos tudo tudo aqui você configura aí você vai vai ser de cada um né? é muito simples muito simples primeira dica volte aqui venha navegando em cada item pra você ver pra você conhecer o tema se for a primeira vez que você estiver vendo ok? então ó headers a parte dos cabeçalhos como são os cabeçalhos né? se você vai querer o header fixo se você não vai querer o header fixo ó tá vendo aqui ó header fixo o que é o header fixo? tá vendo lá que o header tá descendo junto? não quero o header fixo vou desabilitar isso aqui e olha só como é que vai ficar agora ó não ficou o header fixo mais beleza? a parte do e-commerce pra quem vai trabalhar com loja virtual a configuração das páginas aqui ó ocultar comentários a parte do rodapé pra quem vai trabalhar aí né? as imagens do rodapé e etc então vamos voltar aqui no nosso no nosso checklist configuração do template e a publicação do conteúdo é a parte que não tem jeito é a parte que você vai ter que pegar com o seu cliente tá bom? é a parte que você vai ter que pegar com o seu cliente então vou pegar a publicação de conteúdo e aqui revisão de todo o site o que que é a revisão de todo o site? tá? vamos pegar aqui a revisão de todo o site basicamente é vamos pegar aqui ó instalação do WordPress importar o template e importar o template escolhido e aqui ó revisão verificar mobile verificar formulários verificar scripts Google Analytics Pixel do Facebook Google Analytics e Pixel do Facebook é o que você vai verificar beleza? e os demais scripts que você precisar você vai ter que verificar isso principalmente o responsivo tá? e os formulários aqui ó enviar e-mails para ver se estão se estão funcionando beleza? enviar e-mail para ver se está funcionando porque tem que estar funcionando né? beleza vamos voltar aqui agora e aí nós entramos aqui na parte ó da performance que está no checklist aqui ó revisão geral do site otimização de performance o que nós vamos fazer aqui na otimização de performance nós vamos instalar o Open Lightspeed o Open Lightspeed Cache já vou te mostrar como é que deixa o site performático tá? Open Lightspeed se for o caso você digita cache cache aqui ó que vai achar aqui ó Open Lightspeed Cache vamos ativar esse camarada aqui e vamos e vamos ajustar alguns parâmetros apenas tá? nós vamos fazer uma configuração aqui bem essencial não vou fazer nenhuma configuração avançada não vou clicar aqui em settings nós vamos fazer algumas configurações habilitar cache aqui eu não preciso deixa tudo habilitado tá bom? tudo bonitinho aqui na parte de cache de objeto vou habilitar aqui ele está com heads vou usar o heads que eu gosto cache de banco de dados ok? browser cache vou ativar o browser cache ok? e aqui na parte de general vou ativar algumas opções também que é basicamente essas duas opções aqui ok? vou ativar e aqui ó na parte de page optimization vou fazer otimização aqui ó aqui font swap beleza javascript vou marcar as opções de javascript aqui minificação de html vou fazer minificação de html também vou remover query strings vou carregar a fonte do google assíncrona tá bom? vou remover emojis e tags no script beleza e aqui agora o que nós vamos fazer? nós vamos fazer uma otimização de imagens tá? a otimização de imagens que nós vamos fazer vai ser com o webp express nós vamos converter todas as imagens em formato webp nós vamos ativar esse plugin aqui para otimizar as imagens do site tá? isso aqui já é o processo de performance ok? beleza então nós vamos vir aqui em configurações webp express e aqui nós vamos marcar esta opção aqui e nós vamos marcar esta opção aqui ok? deixa marcado do jeito que está vou salvar as configurações e aqui ó o que eu vou fazer? bulk convert ele vai converter 900 imagens para nós já começou o processo de conversão agora ele está conversando deixando as imagens mais leves tá? esse processo aqui pode ser que leve aqui é algo em torno de 10, 20, 30 minutos então nós vamos deixar aqui e vamos ir para a parte de segurança que é o último processo então nós vamos ir agora em plugins adicionar novo e vou colocar o plugin da SiteGround vou colocar o plugin da SiteGround que já tem mais de 1 milhão de downloads olha aí para você ver o plugin da SiteGround 1 milhão de downloads esse plugin é incrível enquanto isso ele está otimizando aqui deixa ele otimizando aí deixa eu instalei o plugin errado viu gente perdão valeu o plugin errado que é esse plugin aqui SiteGround Security tá? perdão tinha instalado esse aqui mas é esse aqui 200 mil downloads perdão viu? fui clicar ali sem querer então aqui na parte de SG nós vamos clicar em Site Security e aqui já vem tudo habilitado para você só vou colocar isso aqui e vou colocar isso aqui pronto então a parte de segurança nossa parte de segurança está ok agora nós só temos que esperar mesmo né ele terminar aqui esse processo de de otimização de imagens mas enquanto isso nós já podemos dar uma olhadinha como que está o nosso site né como é que está a performance do nosso site como é que está tudo aqui ok? vamos acessar o GTmetrix vou colocar o site aqui vou mudar para português do Brasil São Paulo desculpa português do Brasil não vou colocar no servidor do Brasil e vamos analisar aqui para ver como que está a performance do nosso site enquanto as imagens vão sendo otimizadas ali a gente já vai otimizando aqui já vai testando aqui para ver como é que ficou ok? então nós instalamos o Wordpress instalamos o tema subimos uma demo estamos otimizando a performance do site e já implementamos segurança tá não sei se esse vídeo aqui vai dar 40 minutos ou uma hora tá mas só para você ter uma ideia aí de de como que é o processo inteiro ok? a parte que mais demora é a parte do conteúdo que aí é com o seu cliente não tem jeito mesmo aqui na primeira análise né ele deu 3.5 vou pedir para analisar de novo aqui tá vamos pedir para analisar de novo geralmente eu analiso duas a três vezes ok? o servidor ali está trabalhando vamos aguardar aqui olha só então aqui ó depois a gente fazer as otimizações a gente já conseguiu uma nota bem interessante aqui com o Bitem ok? então aqui você pode analisar algumas outras vezes aqui também tá é só esperei eu pausei o vídeo aqui só para esperar as imagens terminar de otimizar ali para dar um resultado mais fiel aqui para nós porque senão não ia dar um resultado tão fiel assim tá é então a gente já conseguiu fazer uma otimização satisfatória obviamente isso aqui não é uma otimização avançada eu não dediquei tanto tempo para otimizar esse site apenas instalei o Open Lightspeed fiz uma configuração ali básica ok? olha para você ver aqui ó analisei em tempo real com você veja que eu consegui uma nota de 100% aqui na estrutura consegui uma nota de 94% aqui na performance né? ainda como eu te disse não fiz uma otimização ultra avançada eu poderia arrumar isso aqui ó por exemplo que tá gerando um erro 404 isso aqui tá no rodapé por exemplo isso aqui também teria que conferir esse errinho aqui também mas eu queria apenas mostrar para você que é possível né? com pouco esforço fazer um trabalho de performance interessante mostrei a análise em tempo real para você ver que isso aqui não é vídeo editado tá? é que ah fiz alguma coisa ali não isso aqui é coisa real em tempo real mesmo beleza? então aqui ó vamos pegar agora o nosso checklist ok? que é a otimização de performance segurança e agora o agendamento para o lançamento que é você vai enviar isso para o seu cliente tá? você vai enviar isso para o seu cliente vai pedir para ele fazer uma revisão geral e vai é guardar a data do lançamento que é o dia que você vai colocar isso no ar beleza? e aí? gostou? agora eu quero mostrar para você como é o processo do zero tá? o processo do zero para você ver como é rápido colocar um site no ar né? você já viu todo o procedimento e eu quero apenas fazer mais uma vez aqui com você só para você ver o quão fácil é colocar um site no ar tá bom? primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar um plugin para resetar isso aqui ok? para resetar isso aqui reset vou pedir para resetar esse site WordPress só para você ver ó porque como eu fui te explicando todo o processo né? você acabou que pode ter pensado ah demorou muito e etc só que eu quero mostrar para você aqui como é que funciona tá bom? então ó ferramentas vou pedir para ele resetar tudo aqui ó ferramentas WP reset vou digitar aqui a palavra reset resetei o site tá vendo? o site está em branco agora dá uma olhadinha site em branco o que eu vou fazer aqui então? vou ativar o bitm que já está aqui ó o bitm já está aqui vou ativar o bitm ativei o bitm olha só ele está pedindo o código de licença de novo aqui vou pausar o vídeo para colocar o código então vamos colocar o código de licença aqui de novo ok? beleza agora nós vamos importar uma demo vou importar uma outra demo aqui tá? qualquer então vou importar essa demo vou importar uma outra demo aqui ó essa aqui ó gostei muito dessa vou escolher bitm e vou dar um install vou pedir para ele fazer esse procedimento ok? vou fazer um skip content e vou fazer um install aqui olha só ele vai importar o site aqui para nós prontinho importou o site vou abrir o site aqui para você ver olha só vou ativar agora o slide revolution tá aqui ó em plugins eles já ficam aqui para nós ó vou ativar o slide revolution ó o elementor o editor clássico o contact form 7 o lightspeed cache tá? que eu vou ativar e o slide revolution né? e aqui eu vou colocar até o plugin da site ground que está aqui security e pronto tá? e o webpxpress aqui também ok? os plugins que você vai ter que ativar você vai ter que ativar aqui os plugins beleza? legal ó e aí está o nosso site olha só olha o nosso site aí prontinho para você usar ok? me diz aí quanto tempo você acha que gastaria para fazer um site dessa qualidade aqui ó dessas páginas olha que página bonita olha que página bonita quanto tempo você acha que você gastaria para fazer um site como esse uma hora? duas horas? entenda uma coisa esse processo que eu acabei de te ensinar depois que você fizer ele uma, duas, três vezes você vai começar a criar sites profissionais como esse aqui em questão de horas não é em questão de dias é em questão de horas agora o próximo passo é você aprender a como transformar isso aqui numa verdadeira máquina de gerar valor como vender esse produto como mostrar valor para o seu cliente com esse produto que eu estou acabando de te mostrar entenda uma coisa você pode até seguir o método padrão que é usar um template gratuito usar o Elementor os templates prontos do Elementor e por aí vai você pode até fazer isso mas entenda que esse é um caminho extremamente doloroso e demorado isso aqui é um caminho rápido prático e barato algumas pessoas podem até dizer ah mas eu vou ter que ter uma licença para cada cliente entenda uma coisa se um cliente te paga 5 mil reais por um site o investimento que você vai pagar basicamente é como se fosse um CPA custo de aquisição você vai pagar 300 reais para um cliente de 5 mil você gostaria de comprar um cliente de 5 mil reais por 300 reais você gostaria você gostaria de ter um ROI de 4.700 reais apenas investindo 300 reais a cada 300 reais mais 4.700 reais na sua conta pois então essa é a linha de pensamento então eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado dessa aula eu vou deixar todos os links aqui não se esqueça de se matricular na nossa formação em vendas em projetos WordPress ok não se esqueça de se inscrever porque se você não se inscrever você vai aprender a ter isso aqui mas não vai aprender a vender e talvez o cliente não vai pagar nem mil reais nisso aqui isso aqui para quem não sabe vender vai vender isso aqui por mil reais é isso vai continuar do mesmo jeito que está no mercado vai vender isso aqui por mil reais agora com o que nós temos para te ensinar você consegue vender isso aqui por 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais tranquilamente ok um forte abraço e te vejo no próximo vídeo e te vejo e te vejo